Olá, meu amigo e amiga. Estamos chegando a mais um final de semana aqui no nosso país, que para pessoas como você, que estão no campo civilizatório, no ambiente da racionalidade, no espaço do manismo, convenhamos, o mundo não está um verdadeiro mar de rosas. Mas, quando nós comparamos as coisas que nós estamos vivenciando e enxergando, com aquelas que essas criaturas que habitam aquilo que nós chamamos de o universo paralelo da extrema-direita bolsonarista, aí nós temos muitas situações positivas para comemorarmos. E como já não bastassem várias derrotas que eles tiveram, tanto no campo interno quanto no campo internacional, hoje eu vou trazer aqui uma notícia que para essas criaturas da extrema-direita é absolutamente aterradora. Para eles, o mundo irá acabar, ou seja, o nosso país irá acabar. Bom, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomente, não se esqueça. Dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, ainda estamos na expectativa de notícias vindas da Polícia Federal, porque vários veículos de comunicação deram conta que hoje deveria estar sendo entregue o pacote com as incriminações lá em relação ao inelegível e outras pessoas que estão no seu entorno. Vamos aguardar, quem sabe, às vezes os acontecimentos se dão até o final do dia. Mas, enfim, eles estão para eclodir. Se não acontecer nas próximas horas, ele já está pronto, não tem como haver recuo. Os fatos já estão todos aí demonstrados. Então, já comentei com vocês mais cedo, a Polícia Federal indiciará Bolsonaro e advogados, mas não deve pedir prisão agora. A Polícia Federal vai encaminhar pedido de extradição de foragidos na semana que vem. Dúvida é sobre a reação de Javier Milley, aliado de Bolsonaro. Olha, a considerar o comportamento dos extremistas de direita daqui do Brasil e de outras partes do mundo, os que estão lá na Argentina já podem tirar o cavalinho da chuva. Se tem uma coisa que essa gente não tem, é solidariedade nenhuma, né? Vão remeter o lote todo aqui para o Brasil e já vai todo mundo para o chilindro. Agora, vamos pegar aqui uma notícia de hoje à tarde aqui em alguns jornais, que são, aliás, jornais não, especificamente no Estadão, que fez uma entrevista com o comandante do Exército Brasileiro, o general Tomás. E eles destacaram o seguinte agora à tarde, isso deve ser notícia amanhã nos jornais impressos, mas para o bolsonarismo, isso aí é o fim do mundo, né? O mundo acabou para eles. Comandante do Exército, defende parceria com a China, o Exército Brasileiro, com as suas armadas chinesas, hein? O país que está no foco dos nossos interesses. Entrevista ao Estadão, o general Tomás Paiva, se manifesta a favor da reinstalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos da ditadura, ressalta o trabalho de militares no Sul e na relação com o presidente Lula. E a entrevista dele está discorrendo de vários assuntos, mas dentro de um campo que a extrema-direita não consegue penetrar, que é o campo da racionalidade. Ele analisa ali várias situações, colocando paixões de uma forma bem lateral, né? Informando como deve funcionar a República, como funcionam as suas armadas, os interesses estratégicos do nosso país, as viagens que os comandantes militares fazem, não só a China, né? O destaque do Estadão aqui, eles colocaram a China em neon, né? Mas os comandantes militares brasileiros estão sempre se articulando com militares de outros países, né? Aliás, nós compramos e vendemos muitas coisas nesse campo, né? Bom, isso poderia causar muito espanto, né? Mas são coisas naturais que acontecem, né? Como, por exemplo, uma coisa espantosa é a Argentina estar passando uma crise gigantesca e aí eu sublinho uma questão. Hoje mais cedo eu conversei com vocês que a energia elétrica na Argentina de ontem para hoje aumentou 155% além dos aumentos que já tinham ocorrido anteriormente. Vocês imaginam se fosse um governo de esquerda aumentando uma tarifa em 155%? Além das outras tarifas que foram aumentadas esmagando o povo da Argentina? Aliás, domingo tem uma matéria no Fantástico sobre a Argentina, né? Eles são muito assim, muito assépticos, né? Eles não salientam. O que é isso? Como é que pode um aumento de 450% no gás? Isso não ser uma coisa, enfim, aterradora. Na Argentina se avolumam cada vez mais interpretações de colunistas de que o Milley não chega ao final do mandato dele e alguns acham que ele não chega até o final do ano. Porque é uma coisa impressionante como é que ele tem feito um massacre tão grande quanto o povo dele e ainda está no poder. uma das respostas é ele tem amplo poder dos grandes veículos de comunicação da Argentina e tem redes sociais extremistas que estão atuando há muito tempo. Então eles estão apanhando mas estão achando que está tudo legal, né? O extremista é assim, né? Eles não sofreram aqui com as mortes aqui como nós, pelo menos nós sofremos eles não sofreram tanto porque eles estavam no outro campo, né? Mas isso para eles foi algo irrelevante mais de 750 mil mortos aqui no nosso país eles deram voto para a criatura. As cidades que Bolsonaro foi mais votado também foram as cidades onde mais morreram pessoas na época da pandemia. Então, isso tudo tem explicação no campo desses conjuntos de extrema direita no nosso país que mostram que nós estamos de fato numa guerra cultural, numa batalha cultural e que precisa, como eu tenho sempre sublinhado aqui de uma liderança no nosso campo para jogar questões, para explicar o que está acontecendo apontar pautas, né? Será que essas coisas que eu falo com vocês aqui não poderiam ser ditas pelo presidente da nossa nação? Politizando o povo em vários assuntos o governo só apanha, apanha, apanha seja da grande mídia, seja das redes sociais então, sem enfrentamento, gente não esperemos grandes vitórias no processo eleitoral desse ano para as prefeituras e vereanças Brasil afora ou será que tem algum milagre? O governo apanha, apanha, apanha Lula apanha, apanha, apanha a esquerda apanha, apanha, apanha e nas eleições o resultado será diferente? Não será, né? Então, a mobilização já está tardia demais tem que vir agora e vamos em frente Então, a Argentina comprou 24 aeronaves F-16 da Dinamarca totalmente reequipadas, enfim o país que está num miserê total Só para fazer um contraste rapidinho Aqui no Brasil a situação está bem diferente, né? Nós não estamos adotando esse receituário E a situação no Brasil é essa aqui Sinais de fôlego, importação de máquinas e confiança reagem em abril Câmbio e juros são riscos no radar Aqui tem uma notícia aqui do valor econômico dessa cesta também indicando que o Brasil está exportando muito petróleo cru A questão é a gente conseguir refinar petróleo aqui dentro para dar mais divisas Com petróleo à frente, indústria extrativa puxa superávit comercial E aqui no canto, o retrato da Argentina Bem ampassando, né? Que eles não dão tanto destaque, né? Vendas para a Argentina despencam A exportação para a Argentina somou 5 bilhões de dólares de janeiro a maio deste ano Com queda de 33,1% A Argentina está numa recessão desgraçada e o povo está sendo arrebentado, né? O que espanta muitas pessoas é que a Argentina sempre teve uma população que é sempre considerada muito politizada, né? E como é que eles estão passando por isso? Como eu tenho dito a vocês A comunicação é estratégica A informação gera ação A desinformação gera a conformação Mostrei para vocês uma matéria mais cedo Do ex-presidente do PT O Berzoine Que fala o que... Enfim, a gente não tem que ter receio de falar, não Isso é um problema O PT tem uma crise de renovação E ele fala aqui Que a frente do partido A frente do governo A questão é essa Que a frente de uma consultoria que atende sindicatos O Berzoine diz que o governo Lula Atura de maneira analógica Então nós vamos continuar aqui a chacoalhar, a perturbar, né? Para ver se temos mudança Gente, foi um respiro muito grande Que o humanismo, a esquerda, o progressismo Sofreu com a eleição lá no México De Cláudia Sheinbaum Substituindo ali o López Obrador Que fez um trabalho de comunicação gigantesco Ele é o maior youtuber do México Isso não é pouca coisa, não Então, gente É assim que se faz a politização e o enfrentamento, né? Bom, sobre Tomás Paiva ir para a China Gente, a China é uma potência tecnológica, né? Não precisa falar isso para ninguém, né? Eles estão na tecnologia 5G lá na frente Os carros chineses estão vindo para o Brasil Produtos chineses de tecnologia estão sendo colocados no mundo inteiro E uma aproximação, ou pelo menos um intercâmbio com as forças armadas da China Seriam coisas positivas em termos Deixa eu diminuir o áudio aqui Em termos de soberania nacional A gente tem que estar vinculado a uma nação especificamente Não, o Brasil é Brasil, né? Assim que as nações... Isso aqui foi um desfile, né, gente? 50 anos da Revolução Chinesa E aí vocês vejam o nível de tecnologia O Xi Jinping aqui Passando num carro E ele falando aqui no microfone E as tropas todas ali Parece ter computação gráfica, né, gente? Olha só Parece ter... Olha lá Olha lá a cabecinha dos soldados, ó Igualzinho, ó Parece ter que fizeram com inteligência artificial Mas não tem nada de artificial aí, não, gente Não dá para a gente ignorar Ignorar isso que acontece Em termos de tecnologia Tecnologia militar Então, essas cenas aqui Que eu estou compartilhando com vocês São para deixar bolsonaristas desesperados Ali atrás os drones O Xi Jinping aqui Passando as tropas em revista, né? Então, foi um desfile militar Mostrando a potência Em que a China se converteu, né? A China, diferente dos Estados Unidos Eles não têm uma visão imperialista militar, né? Então, eles não têm grandes port... Aliás, tem um porta-aviões agora Que é um negócio do outro mundo, né? Enfim Mas não dá para comparar essas forças militares, né? Aquilo que fez os Estados Unidos ao longo da sua existência E o que fazem países emergentes Que não têm essa visão expansionista De dominar territórios e coisas e tais, né? Estão atuando em outro campo No campo econômico Onde eles estão indo com muita inteligência Eles estão ganhando muitos espaços mundo afora, né? Fazendo outro recorte aqui ainda Sobre a questão da Argentina Aumentam a luz e o gás em todo o país, né? E está se cortando subsídios, como eu disse para vocês Mas a coisa surreal Que eu tinha sublinhado Foi essa coisa aqui, né? Desde julho... A partir de julho As tarifas de gás e luz Elas voltarão a subir todos os meses Ajustados por uma inflação futura Gente, é um negócio que... A gente nunca viu isso, né? Então, quer dizer A empresa de energia elétrica A empresa de água São privadas, né? Agora na Argentina Ou já eram privadas A maior parte delas Vão receber já adiantado Uma inflação que não aconteceu É um negócio, assim, escandaloso Por isso que muitas pessoas estão dizendo Que o Bilei não tem como aguentar muito tempo na Argentina, né? O Bolsonaro aqui no Brasil Com essas publicações patifes, né? Colocando o Lula O Lula e a Janja se beijando aqui E aí isso está gerando a seguinte, né? É inveja do Bolsonaro, né? Porque enquanto o Lula está indo cuidar Não de namoricos, né? Mas ele vai para a reunião do G7 Que o Bolsonaro não estava sendo mais convidado Enquanto os internacionais Ele ficava ali de converscotes com os garçons Que eram os únicos que estavam dando atenção para o Bolsonaro E agora não O presidente do nosso país está circulando Está fazendo a política Que os presidentes de nações soberanas têm que fazer A direita continua enlouquecida E essa notícia que eu trouxe para vocês hoje Vai deixar-se a gente mais maluca ainda, né? O Gustavo Gaia é o extremista preferido da direita Está dizendo aqui que a anistia cresce e a Globo desespera Gustavo Gaia, você está tomando alguma substância alucinógena? Essa anistia não vai beneficiar O que vocês estão pensando Se viesse a acontecer, não iria beneficiar o Bolsonaro E eu acho pouquíssimo provável que isso passe no Congresso Mesmo com esse barulho que vocês estão fazendo aí E se passar, não vai passar no Supremo Tribunal Federal Então gastem energia Fiquem batendo a cabeça Fiquem com esse discurso aí do universo paralelo Enquanto a racionalidade está indo para o outro lado, né? Bolsonaro participa em carreata com apoiadores em palmas Gente, eu ouvi as cenas ridículas Meia dúzia de gato pingado Essa gente está querendo fazer espuma Mas se a Polícia Federal cumprir aquilo que alguns veículos estão anunciando Hoje a noite dessa turma vai ser muito pesada E se não for, pelo menos eles já estão tensos Porque eles sabem que vai eclodir a qualquer momento, né? O que a gente não sabe que é pior Se essa tensão esgotar logo Ou se eles ficarem tensos ao longo dos próximos dias E agora, aguardem nas redes sociais que vocês vão ver agora O Brasil virou a China O Brasil está junto com a China A China vai invadir o Brasil Agora, o pânico dessa gente vai vir para esse lado aí, né? Mas também não vai adiantar absolutamente nada, né? Será que eles continuarão a enganar tanta gente, né? Bom, vamos seguir em frente nós aqui, né gente? Um grande abraço e até o nosso próximo portal Tchau!